Não, não tem mais grão de areia, como é que é, Calango? Tem mais grão de areia na Terra do que planeta no céu, né? Que foda. Não, é, não, é, tem mais grão de areia na Terra... Tem mais grão de areia na Terra do que estrela no céu. Tem mais grão de estrela na Terra do que... Não, 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 tem mais estrela no céu do que grão da areia na Terra, Calango, desgraça. Tem mais estrela no céu do que areia na Terra? Que discussão aleatória da onde surgiu essa discussão, mano. Não, tem mais estrela no céu do que grão da areia na Terra. Pode ser também. Pode ser também. Quero dizer que a doutora Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil. essa voz. Nossa, que mulher linda. Parece muito inteligente mesmo. Dá pra ver. Bonita, bonita? Ué! Ué! Nossa, a outra é bonita, olha lá. A cara, a cara do Igor. Opa. Sorrisão do Igor. Danilo, ok. Esse fudão aí. Será que você apaixona pelo Monarch? Olha, mas ela tá dando em cima real, mano. Esse episódio aí foi... Em Floripa é meio proposital essa falta de mobilidade. Eles querem manter tudo meio conservado lá. Tem uma ilha, né? Uma vez eu perguntei pro professor assim... A escola tinha 12 anos. Professor, por que em Floripa não pode ter metrô? Porque é uma ilha. Aí eu falei, Inglaterra, o quê? Boa, velho. A Inglaterra é uma ilha que tem metrô. É um teto sagrado. Vai mentir pra mentirosa. Vai mentir pra mentirosa. Vai te filmou, mano. O cara tá certo, mano. Não sabe, não responde. Não responde. Pô, essa aí foi muito boa. A gente sabia que tem pirâmide no mundo inteiro? Até na Amazônia tem pirâmide. Na Amazônia? Isso faz sentido, né? E tem pirâmide que ainda não foi descoberta na Amazônia. É que pirâmide é um negócio fácil de construir, né? Pelo amor de Deus. Esse papo de avião, pô. Esse papo de avião, de navio, de barquinho. Isso aí é tudo conversa fiada, pô. Barquinho e navio não existe mais. Agora é o negócio pirâmide. Já tinha. Já tinha, o pessoal já tinha. A brisa tá forte hoje. Já tinha, viu? Eu que fumo. O cara que... Quem tá falando agora é o seu, Crescent? Não, pô. É sério isso, pô. A nave que foi feita pra ir pra Lua, as dimensões dela... Esse papo tá muito de brisa. É... Foi tirado de um machado arqueológico. Sim, por exemplo, se você achar uma máscara... Uma fórmula de máscara hoje, também é um bagulho. Um bonequinho desse aqui de um avião que voa. Ele tem as... Você tá falando que é bom pra poder voar. Como que você sabe isso, cara? Cadê a fonte? Exatamente, mano. Até eu fiquei hipnotizado na brisa. A brisa tá tanta... Quem que é o pai dos burros? Quem que é o pai dos burros? Não é o Google? Vai pro Google. Ué, não é tu? Não é tu, pai dos burros. Parece muito uma pente. Calma aqui. Acho que o microfone não pega. Gente, mas o que que tá rolando aqui, mano? Ah, esse não é aquele casal que faz uma escutaria louca lá? Gente, o que tá acontecendo? Eles tão explicando como funciona o trabalho deles, né? Pro 0028192... É o funk do Wii, que vai dar PlayStation 3. Grande, é verdade. Que foda, né? Tinha que vir o Yuji e o Kim, pra gente não saber quem é quem. Kim, Tata Gui e o Yuji são muito diferentes. São dois japonês e preto? No! Xonofóbico. Tá bom. Cancela o Wii, tá vendo? Não só me cancela. Cara, cancela o Wii. Caralho, porque eles são dois japonês, meio preto. Mas eu só fiquei... Ah, agora eu entendi! Que daí, ah, né? Mas eu não falei antes. Eu, eu, eu... Cancela o Igor agora. Tá, vou cancelar eu. Antes da 189 mil aparecer, não sei o quê. Antes dele ser presidente, lembra de uma entrevista que ele viu falando sobre o dinheiro do apartamento funcional? Ele deve tá triste. Ele recebia, mas não morava, não sei o quê. E aí, não, assim... Tá do Brasileiro. É o monartinho da vida. Você grisou na roupa. Aí, tá legal. Aí vamos dizer que não seja um... Não seja crime. Enquanto isso o papo ali, rolando. Não tá na lei que é um crime. Vou dizer que, assim, isso não é por isso que eu vou ser preso. Vai, para o flow. Para o flow e pergunta. É a moral, você entendeu? É aquilo que... O Bolsonaro deu uma sorte muito grande. O fator que ficou mais importante na pessoa pública virou autenticidade. Você pegar o saleiro e jogar o sal na língua, você sente o gosto do sal. Quando foram mandar essa pra mim, na minha casa o saleiro sempre foi te pegar o sal, assim. Então eu fiz... E todo mundo, ah, que sem graça. Você gosta? E aí, agora ela entendeu. Eu tenho uma thumb minha no canal fazendo isso. Fazendo... Ah, gente, eu tô um pouco chateada que eu caí. Tudo bem, tudo bem. Quase todo mundo caiu já nessa daí. Não, não, eles fazem, eles fazem amor por hoje. Ah, agora eu vou responder. Acho que rolou um amorzinho, assim. Acho que rolou alguma coisa. Poxa, eu achei uma bonitidade. Ele fez aquele vídeo, não é? Ei, Gabriel Monteiro da PBRJ. Ei, Gabriel Monteiro. Eu queria saber se você está solteiro, né? Cara, eu sei que já reagiu a alguns vídeos meus. O Michael Kister. Ai, mano, o Michael é todo. Ele reage a alguns vídeos. Pode arregar. Você consegue rir de você mesmo? Aham. Eu não consigo rir de mim mesmo. As vezes. Isa Sakai. Ciro, acho que todos os problemas do Brasil se resolveriam se todos comprassem meus packs. Principalmente você. Packs são fotos sensuais. Sensuais pra dizer o mínimo. Nudes, manda nudes. É, só que eles causam fogo pros nudes. Eu tô um otaku, bro. Ó, gostaria de ser meu sugar daddy e venha conferir a maior raba do Brasil. Mas ele não vai gostar muito de ganhar, meu irmão. A esposa dele já tá em casa aqui. Responde, Ciro. Que é isso, Tormazio. Eu tenho muita... O Ciro pensando em dia que eu vou iniciar. Não esquece, hein. Ah, eu vou soletrar aqui pros amigos. Fiquei vermelho. Fiquei vermelho. O Ciro já tá acampando aqui, ó. Tudo bom? Como é que você toca? Eu amo esse. Você tá bem? Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? Fala quem é. Sem tristeza hoje. Quem é meu campeão? Tá feliz agora, cara? Porra, agora sim. Eu gosto de tomar cerveja com sal e limão. Não consigo tomar cerveja assim, sem nada. Ah, é? Como é que é isso? Eu aprendi na bundinha. Pelo menos lá na minha terra, chamava assim. Na bundinha. Aprender na bundinha? Você vira lata de ponta cabeça e você faz vários furinhos na bundinha da lata. Tá. E faz um furinho assim, de ladinho. Aí você coloca sal grosso, espreme o limão e toma cerveja. Olha, essa menina é muito gata. Só toma. Põe em cima sal grosso assim, espreme o limão. É. Espreme o limão. Caralho, entendi. É bem gostoso. Mas aí tu toma de ladinho na bundinha e é gostosinho. Tu toma de ladinho na bundinha. Na bundinha com sal. Ai, meu Deus. Ai, cara. Não tinha que mandar, tá ligado? Não tinha como. Eu penso e eu falo também. Eu roubei chocolate num colégio uma vez. Então, eu sou. Ai, tu trouxe uma vez. E agora eu trouxe o que você precisava. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara é muito doido, né, velho? Eu lembro da primeira vez que ele apareceu no vídeo do Tociello. Tociello descobriu esse cara. Mano, o ninja é fora do comum. Monarque, você é terrível. Monarque é muito foda, mas o que eu quero... Vai pegar arma. Pô, beleza. Puta, esse plug... Eu não sei o que é esse cara. Eles tão com medo. 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 Aqui, chama Monarque. Não sou eu que estou na tua porta, não, velho. Pedala, Monarque. Você vai querer jogar tudo pra mim, não é comigo. Eu vou tentar derrubar todos os... Caralho, Monarque. Eu tô nem rindo, mano. Mano, Monarque tá ali em depressão, velho. Você sabia, né? Sabia. Eu tava só esperando. Porque eu não queria falar, mas tem a questão da apologia, que é um crime permanente. É. Pode entrar, pessoal. Tem a questão da apologia, né? Eu tô com a equipe. Caralho. Ih, caralho. Monarque todo cagado. Ai, caralho. Revista. Os dois, tchau. Eu também? Eu não, né? Eu tô tranquilo. Não, a gente não fechou? Deixa ele puxar. Muito foda. Eu adoro o que eu subi o programa, né? Eles tão vendo os bagulho muito foda. Eu tô assumindo o programa que já tá estourado de sucesso. Puxa uma cana lá daqui a uns anos e a gente se vê. Vai com Deus, tá? Não, eu tô livre. Eu tô livre. Um abraço. Eu tô livre, eu tô livre. Acabando o povo, então, né? Então, cumprindo a palavra, eu e o Igor encerrando o programa. Monarque daqui a alguns meses volta. Daqui a pouquinho, é só uns meses. Talvez. Devolve, meu amigo, caralho. Tu começou a achar que era verdade. Eu fiquei nervosa. Libera, libera aquele meu fruto. Ah, liberou o Monarque, cara. Olha a textura dessa mesa, mano. Olha a textura dessa mesa. Eu amo, Nitu. É muito foda, cara. Eis que você deixa dois Noia conversando na brisa. Por que que tem esses buracos aqui, mano? No meio. Por que que essa porra aqui? Isso aí são marcas que nem, tipo, são marcas do tempo. São marcas... Dá pra contar quantos anos ela tem. Tipo assim, você tem cicatrizes, tá ligado? Marcas de guerra. Ele cortou essa árvore no meio, certo? Isso aqui é uma árvore? É uma árvore, pô. Olha o formato. O formatão do... A brisa tá pesada, tio. O dinossauro tinha pele de casca igual de árvore. Eu acho que eu tô com certeza... Tô muito com certeza pra assistir esse vídeo. O dinossauro? Cara, pode. Mas eles falam que o dinossauro tinha pena, tá ligado? O pior é que é muito bom conversar assim. É muito bom. É o galinha gigante. Esse é o foda dos animais que engolem tudo, né? Como é que eles chegaram nesse assunto? Eles comem cocô, comem tudo junto, né, mano? Imagina o público assistindo e brisando junto aqui, ó. O animal. O animal. É, a gente tá chegando perto do sentido da vida que eu tô sentindo. Cara, essa conversa poderia, tipo, ter durado mil anos. Nossa, eu amo esse corte. A minha recomendação é... Não use drogas. Você não precisa disso. Basta assistir as brisas do Monarque que você já brisa junto, cara. Eu amo esse podcast, gente. Vocês não têm noção. Que nem eu falei, eu amo os do político. Eu já assisti todos, todos, todos. Monarque, eu sou fãzona de vocês.